Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou profissional da CG Flores, especialista em flores artificiais realistas. Trabalho com isso há 29 anos. Unir toda a minha experiência em um curso online para você que quer seguir no ramo. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição. É só você clicar e adquirir o nosso curso que está numa grande promoção. Mas na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esta linda decoração nessa moldura para você montar um belíssimo arranjo. Ou seja, vou te ensinar a preparar a moldura para você fazer um lindo arranjo. Vamos para a nossa aula? Preparando uma linda moldura para montar um belíssimo arranjo. É prático, é fácil. É só você observar bem a nossa aula, tá bom? Então aqui a gente comprou essa moldura. Você pode comprar em qualquer lugar onde o pessoal trabalha fazendo essas molduras. Muita cidade o pessoal faz isso. Ou então você pode muito bem pegar uma moldura de um espelho, qualquer moldura. Você tira a parte de dentro e aí você pode utilizar para montar o seu lindo arranjo de parede. Então é um show de bola e você vai ver como nós vamos fazer. Eu comprei essa moldura bem bonita, estilo colonial, muito bonita. E a gente vai preparar aqui agora para que você possa ver como é fácil e como é prático. Tá certo? Então aqui eu vou mostrar o outro lado, vejam só. Aqui eu já tenho aqui as prendedores. Pode ter alguém, pessoas que usam preguinho ou algumas outras coisas, mas aqui ela já veio com esse travamento aqui. Olha como é legal, tá certo? Essa lâmina que fica aqui, que é justamente o que nós vamos entortar para fechar a nossa moldura e fechar a parte de dentro. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora a parte que eu vou usar. Eu simplesmente peguei um pedaço de madeira comum, a madeira velha que eu tinha. Olha só, pedaço de madeira de MDF. Pode ser qualquer pedaço de madeira, pode ser um MDF mais fininho também, você pode usar. E aqui, esse aqui já era utilizado e eu aproveitei. Então a gente cortou na medida exata, tá certo? Você vai fazer a medida exata de encaixe. E aí, veja só, o encaixe exato. Até a própria pessoa que faz a moldura, ela também vai poder fazer também o encaixe. Você já pede tudo junto. Então, está bem encaixado. Tá certo? Olha essa parte aqui para você dar uma olhadinha. Certo? Está super feio. Então eu trouxe de propósito para que você visse. Então a gente vai ver aqui. Aí você vira aqui, eu vou tirar. E a gente vai preparar, tá certo? Preparar como? Forrar essa partezinha aqui. Essa parte da moldura eu vou botar aqui. Certo? E a gente vai trabalhar em cima dessa parte aqui agora. Pronto. Está aqui a parte. Então eu vou pegar um pedaço de EVA. Bem prático, tá certo? Essa partezinha mais suja eu vou botar para baixo. Para a parte de baixo. Essa partezinha aqui. E aqui para fazer o preparo e deixar um jeito para a gente fazer o nosso arranjo. É claro que eu vou ter que organizar isso aqui. Então tem pessoas que pegam um vaso, um tipo de vazio. Qualquer tipo de vaso. Serra ao meio. Serra o vazio ao meio. Para facilitar. Tem pessoas que não tem tempo de estar fazendo a caixinha. Então corta o vazio ao meio e cola ele mais ou menos aqui assim. Só a bandinha. Então é bem prático, gente. Fácil. Eu estou mostrando porque justamente essa parte é muito fácil. Serrou aqui. Uma banda faz o vaso. A outra banda faz outro quadro. Outra moldura para montar de arranjo. Então sobra uma banda para fazer outra. Está certo, gente? Bem interessante mesmo. Então estou só mostrando aqui. Mas claro. Eu já trouxe a caixinha. Pronto. Eu fiz uma caixinha mais fina. Está certo? A gente fez uma caixinha de MDF também. Toda dividida. Mas o tamanho. O tamanho é proporcional à moldura que você vai utilizar. Então existe vários tamanhos de moldura. Tem pessoas que tiram o espelho da sua moldura. Tira o espelho e ali ela faz. Manda cortar a medida. Faz a medida exata de encaixamento. E faz um vazio. Eu corto um vazio de plástico. E cola justamente na moldura. Dividindo o meio. Não é isso? Você geralmente pode dividir o meio. Como é atrás. Ou você fazendo a própria medição. Do seu jeito. Está bom? Então aqui eu fiz essa caixinha de MDF também. Colamos. Ela. Fechei embaixo. Fechei as laterais. Fechei a parte aqui onde vai ser colado. Ela já está até utilizada. Que a gente trouxe para justamente você ver. Essa ideia. E aqui está todo bonitinho. Está certo? Então a gente para fazer isso. Primeiro a gente vai fazer o que? Vai forrar. Então para forrar. Claro. Eu trouxe o EVA. O EVA pode ser qualquer espessura. Esse aqui é 3 milímetros. Mas pode ser mais fino. 2 milímetros. 1 milímetro e meio. Você pode utilizar. Então eu venho aqui agora. E vou fazer a medida. A medida no tamanho que eu quero. Então eu venho aqui. Vou virar ele ao contrário. Que esse lado está mais limpo. Para a gente utilizar. E aqui eu venho e vou fazer a medição. Vou pegar aqui. Fazer essa medida bem legal. Boto igualzinho. Olha o EVA vai ficar quase no tamanho. Olha só. Já coloquei aqui. Está a medida. Estou vendo aqui. Coloquei aqui também. Olha só. Toda na medida exata. Deu quase igual. Passou um pouquinho. Mas vai dar para a gente colocar. Então sobrou. Aqui está todo igual. Todo igual. Aqui também está mais ou menos igual. Ficou para dentro. Um pouquinho só. Mas essa diferença sai lá na hora de... Na hora que eu coloco na bordura. Essa diferença vai sair. E aqui está todo igual também. Todo igual. Aqui todo igual. Aí eu puxo aqui. Igualho. Vou puxando um pouquinho. Para ele ficar todo na medida exata. Pronto. O EVA praticamente é o tamanho. Porque esse EVA aqui é 40 por 60. Está certo? E aqui passa 2 milímetros só. Então a diferença do encaixe. Quando encaixar ela não vai aparecer as aberturas. Está bom? Então aqui já está no jeito. A gente vai fazer o que? Eu vou pegar o estilete. E a gente faz isso. Olha só. Eu venho aqui. E pego aqui e faço isso. É bem prático gente. É uma coisa tão prática que mostrando para você aqui você vê que não tem dificuldade nenhuma. Aqui é só uma ideiazinha prática para você fazer o seu trabalho. Usar seu quadro, sua moldura que você tem aí. Vou tirar agora. Pronto. Cortei no tamanho da base que vai ser colocada na moldura. Tirei um pedacinho aqui. Agora eu vou levantar aqui para você dar uma olhada. Está todo igual. Aqui tem que estar todo igualzinho. Aqui tem que estar igual. O tamanho do EVA. Pronto. Aqui olha só. Cortei. Agora eu vou mostrar para você. Aqui olha. Esse lado é o lado que a gente vai usar. A gente vai forrar. Olha só que ficou. O tamanho ideal gente. Olha. Olha. Passou um pouquinho aqui. Mas isso aqui não faz diferença. Porque vai encaixar lá na moldura. Ela é sempre maior um pouquinho de nada. Pronto. Está do jeito aqui. Prático. Fácil. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos passar cola. A cola pode ser cola. Essa cola mesmo. Essa cola instantânea. Você pode. Qualquer cola instantânea você pode usar. Está bom? Então você vem aqui. Passa cola aqui nas pontas. Olha só. Passa mais cola aqui onde o vaso vai ser colocado. Onde o vasinho vai ser colocado. E essa cola você vai passando rápido. Porque ela seca um pouco rápido. E você não pode demorar muito. Então você vem aqui. É bem prático. É uma ideiazinha básica. Claro que você vai usar a sua criatividade. Ah mas eu posso colar com cola de madeira? Eu prefiro colar com essa. Essa cola é melhor. Viu gente? Essa é a melhor. Certo? Aqui nessa parte onde eu vou pegar o vaso. Eu vou botar mais um pouco. Para fixar bem. Está certo? Pronto. Aqui eu já botei nos cantos. Cada cantinho desse já tem cola. Olha. De fora a fora. Pronto. Aí aqui você vem agora com a partezinha do EVA. A parte do EVA. E aí você vai conectar na medida exata. Viu? Na medida exata. Você vem aqui. Já encaixei aqui. Aí você olha. Para encaixar bem encaixado. Viu? Bem igualzinho. Ó. Aí eu venho. Você faz isso aqui. Aqui para esse lado. Você puxa. Puxa para lá e puxa para cá. Pronto. Olha. Está no jeito já. Olha só. Olha só. Aqui ficou essa basezinha aqui. Mas é normal. Olha. Perfeito. Perfeito. Está perfeito mesmo. Pronto. Agora a gente vem. Depois disso aqui pronto. Aí a gente vai usar justamente o lado que a gente... Que é esse lado aqui. Deixa eu limpar minhas mãos um pouquinho aqui para não sujar. Certo? Certo. Eu gosto sempre dele. Pronto. Agora a gente vem. Vamos colar logo. Você pode colar logo a basezinha aqui do vaso. Ou pode colar depois que colocar na moldura. Isso é opcional. Eu vou deixar para colocar depois que a gente tem uma ideia melhor. Então eu vou pegar a moldura agora. A parte da moldura. Essa parte aqui. É a parte que vai para a parede. Então eu vou justamente pegar aqui. Colocar aqui a base. Pego essa partezinha aqui. Eu vou olhar a parte que a gente colocou. O vaso foi essa parte aqui. Eu vou girar para cá. Ao contrário. Que é justamente a base que vai ficar para mostrar a frente para a gente. A gente vem e encaixa bem no lugarzinho aqui. O EVA é grosso. Mas ele dá para conectar tranquilo aqui dentro. Encaixei. Olha só. A base está toda encaixadinha aqui. Agora a gente vem e vai apertar. Você pode usar um alicate. Para forçar mais um pouquinho. Para apertar aqui. Você pode até apertar com ele aqui assim. Forçando. Olha. É só amassar. Essa lambidazinha amassa e fecha. Está vendo? Ela é para isso mesmo. Para movimentar. Então a gente vem aqui. Encaixa. Cada lambidazinha dessa você aperta. Para fechar a base da moldura. Isso aqui você pode fazer com o espelho tranquilo. Eu pego o espelho da mulher aqui. Se ela me der o espelho dela. Eu faço uma moldura linda e faço um belíssimo arranjo. E também pode fazer até no espelho. Você pode fazer a colagem do vaso. No espelho mesmo. Fazer um arranjo no espelho. Fica a coisa mais linda. Essas são ideias interessatíssimas. Se você quer ter mais ideias melhores. Nós temos um curso online. Flores Artificiais Realistas. Onde você tem muita criatividade. Inédito do profissional. Então é só vir aqui na descrição. Embaixo. Clicar no link que tem aqui. Que está fixado nos comentários. E na descrição. E você vai adquirir o curso online nosso. Esse mês. Que está em uma promoção imperdível. E tem muita novidade lá. Tem arranjo de quadros. Muita coisa linda para você fazer a diferença. E usar essa criatividade maravilhosa. Não é isso gente? Simples. Mas coisas que faz a diferença. Agora eu vou virar. Olha. Já está no jeito. Já está virado. Balança. Não sai mais. Agora eu vou mostrar para você aqui. Às vezes pega uma sujeirinha. Você pega um paninho branco. Com um pouquinho de álcool. Dá uma limpadinha. Pronto. E está perfeito. A moldura para você fazer o seu belíssimo arranjo. Agora claro. Vocês sabem que eu tenho que colar aqui. Para montar o arranjo. Eu vou precisar de um vaso. Então eu posso usar. Como eu mostrei no início. Eu posso cortar um vaso desse aqui. De madeira. Ou de plástico. Qualquer tipo de vaso. Pequeno. Você corta. Serra. Aí essa partezinha. Você passa a cola. E cola aqui. Aí segura professor. Segura sim. Cola instantânea. Segura. Mas eu já trouxe a base. Eu mandei fazer a base. Está certo? Essa basezinha aqui. Eu fiz quadradinha. Está certo? E já está no jeito. Aqui. Ela fecha essa parte aqui também. Não tem problema. Eu podia tirar essa parte. E colar só isso aqui. Mas eu mandei botar a base. Para ficar mais prático. Então eu venho. Pegar a cola agora. Vamos dividir o meio. Você pode dividir o meio aqui. Você nunca coloca. Olha só. Vou puxar um pouquinho. Você nunca coloca ele. Certo? Embaixo. Tem que dar um espaço. Para você ter a ideia. Que é um arranjo. Que vai ser montado dentro da moldura. Então você vende isso aqui. Aqui poderia ser muito bem. Um espelho bem bonito. Eu colava o vaso aqui no espelho. Montava um arranjo no espelho. Fica um espetáculo. É outra ideia. Que você vai com certeza. Né? Ficar na espera. Na expectativa. Está bom? Então eu venho aqui. Já deu espaço. Um espaço mais ou menos. Você pode fazer uma medida. Tem uma medida. Ou então você pode colocar. A sua mão aqui. E fazer. Uma medida aproximada. Está certo? Então eu venho aqui agora. Certo? Posso também fazer a marcaçãozinha. Mas aqui. Eu já viro aqui. Passa um pouquinho de cola. Aqui. Você pode muito bem. Virar. Segura aqui. Segurei. E vou passar cola aqui. Você pode marcar também com a caneta. Eu estou ganhando tempo. Está certo? Mas você pode marcar com a caneta também. Marca com um pontinho. Depois você limpa com o álcool que sai. Pronto. Aí eu venho aqui. Gente. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu tenho certeza que muita gente vai aderir a essas ideias. Porque são ideias maravilhosas. Aí você vem. Baixa. Olha a altura. Se está na altura ideal. Verifica. Ó. Pronto. Colei. E apertei aqui agora. Pronto. Olha. Perfeito. 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 Está coladinho já. No jeito. Todo bonitinho. Certo. E esse vasinho aqui. Gente. Você pode colocar qualquer. É. É. Qualquer coisa que identifique-se como um vaso. Está bom? Olha só. E aqui está a nossa moldura. Para montar um lindíssimo arranjo. Você gostou? Se você gostou. Clica no gostei. Comenda bastante. Compartilha. Curte. Um grande abraço para vocês. E eu aguardo vocês na próxima aula com mais novidade. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti